Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá para mais uma luta da competição agora, estamos no Premium, rodada de repescagem, jogador que perder aqui está fora. Temos agora Striker contra Striker, será que teremos alguém jogando na sucessão? O Godú eu sei que não vai estar na sucessão de jeito nenhum. O Silver de Santos parece que não está também, então ninguém está usando o Evo Striker. Vamos lá, começa o primeiro round, estou aqui com o Silver de Santos. Os dois lutadores, jogou ali o Shift Q, o Silver de Santos tentou agora o primeiro grab ali no engage do Gold Devil. Por enquanto ninguém conectou nada, foi só aquela troca de socos inicial, temos o Silver de Santos tentando agora ali um stun, lá vem o primeiro grab, quem foi que grabou que eu não vi? Foi o Gold Devil que grabou, vamos ver se ele vai prolongar, lá vem a sequência, prolongado, o dano é gigante, 30% só de HP. E temos ali o primeiro escape sendo puxado pelo Champs, primeira vantagem para o Gold Devil. Praticamente aqui um Street Fighter, praticamente Ryu vs Ken, a luta milenar. Temos o Shoryuken ali do Gold 2, de baixo para cima ali do degrau, não conseguiu acertar nada. Temos uma tentativa de stun, ninguém acertou. Agora temos ali o grab, mais um grab agora do Gold Devil, ele jogou no chão, acho que não levanta mais, deu uma bugada ali, lá vem os monges, chamou a trupe, não conseguiu prolongar. O Gold Devil deu uma travadinha ali, demorou demais para prolongar, foi o tempo que o Champs precisava para seguir adiante. Temos agora ali, uma derrubada em cima do Gold Devil, o Champs também não aproveita muito bem. Temos ali a gilete do Guile, jogou no chão, prolongou com a pirueta, lá vem o chutaço na beça e foi explodido, churrasquinho. Churrasquinho no ponto, feito. Primeiro round vai para o Gold 2. Explodidaço. Vamos para o segundo round. Gold 2 vai para cima de novo, já temos ali o primeiro engage dele, foi para cima, tentou o stun em cima dele. O Champs não conecta. Gold 2 foi para cima, caiu nos braços do Champs, agora ele chama a trupe. Foi para cima ali com a pirueta, prolongou o combo. Não tem jeito, o Gold Devil que não é besta, já puxou o escape, a primeira vantagem agora fica com o Silva de Santos. Foi para cima já no Shoryuken, tentou ali amassar, mas não conseguiu. Shoryuken, o Gold Devil pegou pelo pescoço no meio do Shoryuken, calterou. Chutaço na beça, lá veio o dano, chamou a trupe. Silva de Santos também não tem escolha. Quase foi tostado, mas conseguiu puxar o escape a tempo. Nenhum dos dois tem mais a vantagem, agora quem for para o chão não levanta mais. Mais um grab agora em cima do Champs. E foi aquele chutaço no estômago e foi explodido. Mais um round para o Gold 2, 2x0 para ele. Vamos para o terceiro round, por enquanto o Gold 2 vai levando de boa, 2x0 para ele. Mais um grab, novamente o Gold 2 joga no chão, dá aquele chutaço na cara e por pouco ali o Champs já não é explodido agora. 14% de HP, ele tem que puxar o escape. Novamente vantagem para o Gold 2, aquela história, né? Quem grab... Agora temos o Gold 2 no chão, como prolongado, lá vem o chutaço. O Champs vai fazendo como completo e dessa vez é o Gold 2 que tem que puxar o escape. Rapaz, mas está um deixa que eu deixo. Sensacional. Olha esse Champs, foi andando normalmente, tentou puxar o grab e não conectou. Temos o stunzaço agora, foi para o chão. Vai ser explodido. Churrasquinho de Gold 2, prontinho, no ponto. E temos aí o primeiro round para o Champs, 2x1. Não tem muito espaço, né? Não tem muito espaço aqui para nada. Tomou o CC, vai ser explodido. Vamos para o quarto round. Gold 2 vai colando nele. Já chegou ali tentando dar aquele stun, aquele chutaço na beça, mas... Não entra nada, de novo. Champs dá um engage. Gold 2 já responde rápido ali, foi só um bait, fake engage. Os dois estão mais na estratégia agora, analisando. O Champs tenta ali aquele shoryuken de leve. Gold 2 joga a gilete do Guilherme. Temos um grab, deu um engage, dois dashes, foi para o chão, chutaço na cara, prolongou. Lá vem a gangue, pode ser explodido, pode ser o final e não tem outra. Ele devolve ali o churrasco. Prontinho, vitória do Gold 2, 3x1. O Champs não conseguiu puxar o escape. Levou o combo inteiro. Parece que a pirueta ali causou uma derrubada e já era. Muito bem.